Automedicação. Você já ouviu essa palavra? A definição é simples, o ato de se medicar sem orientação médica. No Brasil, quase 90% da população recorre a esse tipo de solução que muitas vezes parece ser inofensiva, mas pode ter consequências graves para a sua saúde. Em primeiro momento, a automedicação entrega uma resolução rápida para um problema, mas não se engane, as consequências são alarmantes. De acordo com o CineTalks, são registrados por ano mais de 30 mil casos de internação por intoxicação medicamentosa e estima-se que 20 mil pessoas morrem em função desse hábito anualmente. Veja, o uso da automedicação traz uma série de riscos não só diretamente relacionados ao próprio medicamento que está sendo utilizado, mas eu acredito que um dos riscos também que muitas vezes acabam não sendo levados em consideração é o fato de que a automedicação, de certo modo, pode mascarar ou postergar eventuais diagnósticos. Então, se, por exemplo, o indivíduo começa a utilizar um medicamento, muitas vezes em subdose, em uma dose inadequada, isso pode fazer muitas vezes com que determinados sintomas possam ser mascarados e um eventual diagnóstico acabe sendo postergado. Além de agravar condições médicas e adiar diagnósticos, a automedicação também pode desencadear problemas sérios de saúde. É o caso do glaucoma, por exemplo, que é a maior causa de cegueira evitável no mundo e tem como um fator importante de risco o uso indiscriminado de corticoides, um poderoso anti-inflamatório amplamente utilizado no país. Todas essas medicações à base de corticoide podem aumentar a pressão intraocular e aí quando aumenta a pressão que temos dentro do olho pode causar o glaucoma. Então a gente sempre orienta para o nosso paciente, não é que está contraindicado usar essas medicações. Muitos pacientes precisam de corticoides quando orientados pelos seus médicos. Mas é importante, se for usar por um período prolongado, passar numa consulta com o seu oftalmologista para avaliar se durante esse período em que o paciente está usando corticoide, a pressão intraocular está boa. E não podemos deixar de lembrar que não apenas a automedicação, mas qualquer tratamento alternativo à prescrição do seu médico também pode oferecer riscos à sua saúde. Esse é o caso dos exercícios oculares que são vendidos como tratamento para doenças ou até o uso de produtos naturais. Muitas vezes o paciente acredita numa fala de alguém da internet, né? Às vezes tem um vizinho que fala esse aqui fez bem, nem precisou usar colírio, por exemplo. E aí o paciente para de fazer o nosso tratamento, faz esses exercícios acreditando que ele está fazendo o melhor para ele e aí, infelizmente, ao longo do tempo o glaucoma vai avançando e vai piorando. A gente consegue estagnar e vencer o glaucoma se o paciente nos ajuda indo nas consultas, fazendo os exames e fazendo o tratamento que a gente orienta. Lembrando também que determinados tratamentos alternativos passam pela utilização de medicamentos ditos naturais, né? Derivados de plantas, enfim. E que a gente também não pode esquecer que a diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dosagem e a concentração. Então, boa parte dessas plantas, elas têm princípios ativos, sim, e que se mal utilizados, podem trazer efeitos colaterais também. É certo que nossa cultura normalizou o hábito de se medicar por conta própria, mas agora você sabe que o fato de ser normal não quer dizer que seja correto ou que faça bem para a sua saúde. E para você que tem glaucoma ou faz parte do grupo de risco da doença, atenção aos cuidados. Não deixe de fazer acompanhamento com o médico oftalmologista e aproveite o momento da consulta para tirar todas as suas dúvidas. Lembrem-se sempre que a medicina preventiva é a melhor medicina que existe. É aquela que a gente consegue diagnosticar as doenças precocemente, fazer o tratamento precocemente e assim o paciente consegue controlar melhor as doenças. Compartilhem as informações que vocês realmente perceberem que tem embasamento científico. Então, hoje em dia, a gente compartilha muita coisa nas redes sociais, né? Então, tenham essa atenção. Se você acha que essas informações que vocês estão recebendo aqui são úteis, compartilhem para que outras pessoas tenham toda essa informação e consigam se beneficiar dessa informação. A informação correta, ela salva a vida e ela salva visões.